Vamos lá, o que mais temos? Vamos então, o último, que eu esqueci de botar na lista. Vamos assistir o trailer do X-Men 97? Vamos lá. Pode? Pode passar aí? A gente acabou de ver o Deadpool. Bom, o Deadpool também. Depois a gente corta o Death Flag. Vai dar flag? É, vai dar. Na verdade, vai dar flag. Já vou adiantar. O vídeo do Open AI. Eu tomei flag no meu vídeo da Open AI. Então, a gente vai ter que cortar vários. É, vamos cortar depois. Ó, aí, ó. Coisas exclusivas pra quem assiste ao vivo. Flow Games. Exatamente. E aí, maneiro, né, cara? Porque, vamos lá. Ah, a Disney tava no caminho, a Marvel tava no caminho de não conseguir nem fazer um X-Men, porque eles colocaram a única fagulha de X-Men naquela porcaria da série da menina que se estica lá. No finalzinho, vem a musiquinha. Sim, mas tem uma explicação. A Disney tem um plano pro X-Men, que vai ser na próxima fase do MCU. Tá. Essa fase do MCU vai se encerrar com o Quarteto e o Avengers, que não se sabe como vai ser o Avengers agora, porque ia ser Avengers contra o Kang. Mas o Kang e o ator se envolveu em um monte de polêmica, vai ser preso. Essa é outra dúvida. Mas já foi enunciado. Dois Avengers e o Quarteto. Aí, isso encerra essa fase e a próxima vai ter X-Men. Já tava garantido. Tá, não, mas... E aí, a Kamala Khan foi uma referência. Terrível. Sabe por que eles fizeram isso? Só pra fazer assim, ó, o povo não tá muito animado. Vamos hypar eles. Aí, botaram aquilo. Uma merda. Só pra hypar. Não, mas... Mas mesmo com tudo que você disse, eu acho que foi a pior escolha possível. Eles só fizeram porque ela é, teoricamente, uma mutante. E aí, eles falam mutante e ele... Mas aí é a escolha péssima, porque a gente passou 10 anos esperando no auge da Marvel qualquer fagulha de X-Men. No final dos filmes bons. Aí, no final de uma série trolha, ruim pra cacete, eles me colocam a musiquinha. Tão que sacanagem, porra. Aí é a pior escolha possível. É que eles demoraram pra comprar a Fox, né? Nossa senhora! Quando eles compraram a Fox e pegaram os direitos do X-Men, já tinha acabado o Avengers Endgame. E é isso aí, galera. É meio que a continuação do desenho dos anos 90, que é incrível. É incrível. E tamo vendo isso aí de volta. Vai lá, dá o play. Pau com o desenho da Liga da Justiça, que é incrível. Cara, anos 90 pra desenho. Foi foda. Cara, tinha a Liga da Justiça, o Batman, o Homem-Aranha e o X-Men. Isso aí era bom dia e companhia, tá? O Homem-Aranha? Pelo amor de Deus, cara. E esse é o final do X-Men. De 90. Eu chegava da escola de manhã e assistia. O X-Men está em nossas mãos agora. Eles metem o final pra gente pegar a nostalgia do final e ó, vai continuar. É a continuação. Muito foda. E eles mantiveram a estética. Só que embelezaram ela de alguma forma. Mas no ponto certo, não muito. É, não muito. Não saiu, né? Não. Olha o Clarim Diário. A dublagem é muito boa. Ó, tá respeitado o estilo estético, né? Tá, tá lembrando bastante o antigo. É, isso é muito bom. Ó a sentinela. É. Ó o Wolverine. Gambit. Gambit é muito foda, né? Foda. É, no desenho, eles trabalhamos juntos como uma equipe. Nossa, papai. Não cansa de dar certo. Ah, o dublador é bom, hein? Gostei, tá isso bom. Eu também gostei. Gostei. A Storm. Tudo ele deu, o Bishop. Muito foda. É. Olha no lance. A Rogue. Ah, a sentinela, porra. Pudido. Pudido. E esse combo aí do Gambit? Muito irado. Isso foi irado. Muito legal. A mim, meus X-Men. E aí, ó. Nossa, a senhora é refeitado. Nossa. É, é, é. Tem uns que chegam depois, né? Tem. Por exemplo, o Noturno, a Kitty, o... Esse é o testamento. Olha lá, velho. Os nodos ali. Tudo que ele construiu. Cabeludo. Agora pertence a mim. Foda. Muito foda. O que é esse, cara? É o Magneto. Magneto. É o Magneto. Magneto. Eu achei que era mesmo, mas boa. Não, não. Ia sim. Muito foda. Ia ser muito foda. Aparentemente, não tem professor Xavier. Não, ele morreu, né? Morreu, né? Mas o Magneto, ele... Mas é que tá. Será? É, pode já voltar. Então, o professor Xavier já tem histórias que ele... Que a mente dele é tão poderosa que ela transcende o corpo dele. O corpo dele. O que acontece com outro personagem que é muito foda também, pouco explorado. Gostaria de ver mais sobre ele, que é o... Como é o nome dele? Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que ele é chamado Shadow King. Que era um dos mutantes mentais. E ele morre. E realmente, a consciência dele vai parar no plano astral, que é um plano que existe. Sim. E ele consegue controlar corpos de outras pessoas de dentro do plano astral. Então, pode ser que o professor Xavier esteja vivo nesse plano astral aí e volte de alguma maneira, pô. Muito foda. E assim, ali a gente viu que tem os clássicos ali, mas é que nem eu falei, falta... Eu não vi ali o noturno, eu não vi aqui. Aqui tinha que ficava invisível, né? Não, aqui tinha que atravessar a parede. Atravessar a parede. É, ela atravessa a parede. Aí tinha o Spike. O espeto. É, o Spike é do Evolution, né? Depois. E aí tem o Pietro, que aparece também. Sim, que é o Mercúrio. É, o filho do Magneto. É, eles mudaram isso. Agora eles não são mais filhos do Magneto. Ele e a Wanda eram irmãos e eram filhos do Magneto. Era muito legal isso aí. Só que eles mudaram essa história. Não, mas não era nesse desenho que era o filho do Magneto? Não, não, sim. Mas isso que você tá falando é no X-Men Evolution. Não, então, atualmente eles não são mais filhos do Magneto pela lore da Marvel atual. Mas eu acho que essa série é outro cânion. Então pode ser. Pode ser, tomara que seja. Eu acho muito legal isso aí. Eu gostava muito do Pietro. Também. Eu achei muito estiloso. Ele é muito foda. Ele apareceu no WandaVision, inclusive. É, o Pietro. Então, assim, vamos... O Quirc. Você falou aqui que o Legion, o filho do Xavier, também é imortal. É, tem essa coisa aí. Eu não sei como é que eles vão fazer. O Magneto, ele teve um momento na série que ele virou X-Men, né? É, tem várias... É, tem tantas histórias já, né? Agora, né? Eu não sei o que eles vão seguir aqui. Cara, mas é, nostalgia pegou. Mas... Não, é muito foda. Punch aí, muito bonito, cara. E acho que vai ser muito, muito, muito legal isso aí também, tá? E o Poder do Magneto é um dos mais fodas que tem o computador do Magneto. Quer uma trívia pra vocês? Vou dar uma trívia aqui muito interessante pra vocês, tá? É... Eu não sei como é que tá atualmente, mas lá atrás, e esse X-Men dos anos 90, a dubladora da Tempestade era a minha professora de inglês na escola. Ó, que foda. Caramba. Maneiro. Caralho. É a Jane. Que doida. A Jane, eu não sei se ainda faz, se ainda tá, mas na época, a dubladora da Tempestade original era a minha professora de inglês. Pô, que maneiro. Que legal. É, curioso. Inclusive, o Magneto tem um capacete que é só pra proteger do Xavier. Mas na verdade, ele protege de qualquer ataque mental, né? Só que ele fez por causa do Xavier, porque senão... Ele fez por causa do Xavier, né? Quanto foda é isso? É um conceito muito legal. Mais conhecido como o único homem que pode literalmente parar o Wolverine. É. É. Ele bota o Wolverine no fundo do mar e deixa lá. É. Tem muitas coisas que pode fazer, né? É. Ah, tá falando que no Evolution eles também são filhos do Magneto. Eu acho ótimo isso aí, pô. E qual era? Ah, é, moleque. A Wanda no Evolution, ela é diferentassa do que a gente tá acostumado. E ela era muito poderosa também, a Wanda. Uma pergunta aí pros nerds de plantão que estudam anatomia e qualidade de material. Qual que é mais forte? O Adamant ou o Vibranium? O Vibranium. É mais forte que o Adamant? Não, o Vibranium é insano. É mesmo? É, o Vibranium... O Vibranium é outro nível. Ele é muito... Ele é quase mágico aquela merda. É o braço do soldado, né? É, no filme, não sei como é que tá. Porque ele tem esse toque mágico. É a tecnologia de Wakanda, né? Tecnologia de Wakanda. Sim. Então vem cá, a garra do Wolverine não corta o braço do soldado? Não sei. Eu acho que empata, de verdade. Eu acho que empata não é mais forte. Eu acho que os dois são tão fortes. O Taquete tem uma informação ali. Ah, então, tipo, é um Vibranium... Adamant e uma liga de Vibranium. Tá, então... É, é uma liga D, tá certo. Caralho, imagina se o... É o insumo, é o insumo. O Wolverine fosse de Vibranium, maluco. Aí não dava, né? Aí fudeu. Não, aí fudeu, né? É foda assim, né? Inclusive, eu não sei se é no X-Men, mas tem um episódio de desenho muito bom que o Wolverine briga com o Hulk. E é incrível. Porque é uma batalha interminável. É. Eles só ficam se batendo pra sempre. Os dois foram muito fortes e... Vamos combinar uma coisa. O velho Logan, que é o final ali, que a gente vê no filme, eles inventaram uma maneira... Não, então. Eles inventaram a maneira de acabar com o bicho indestrutível. Isso. Porque o Wolverine, ele é de adamantio e ainda tem o fator de se regenerar, pô. É. Só que ele pega uma doença. Aí é foda, então. Então eles têm que inventar uma maneira de acabar com o bicho, porque não tem como, pô. Aí é foda. Porque senão ele nem envelhece. Ah, o Ricardo Nascimento falou uma coisa muito importante. Depende de quem tá escrevendo a história. Esse negócio do Adamantio do Vibranos. Cara, posso falar com o Adamantio? É. O cara que escreveu lá, disse que um é melhor que o outro, um é melhor que o outro. Cara, legal isso, essa coisa multifacetada, né? É. Muito louco. Muito louco.